E nesta quinta-feira a Polícia Civil por meio de nota informou que as investigações sobre o paradeiro de Annalice Ramos de Oliveira de 50 anos sequestrada no bairro Santa Rita no dia 23 de setembro ainda seguem em andamento. De acordo com a Polícia Civil, dois homens foram presos suspeitos de participação no caso. No inquérito policial foi relatado e encaminhado à Justiça, que decretou sigilo judicial. O sequestro aconteceu na Avenida Venceslau Brás, quando a bicicleta de Annalice foi fechada por um automóvel branco. Um homem desceu pela porta de trás, agarrou a mulher e a empurrou para dentro do veículo. Depois disso, ela nunca mais foi vista. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança, de lojas e residências próximas. A Polícia Civil pede que qualquer pessoa que tenha informações que auxiliem na apuração do caso possam denunciar anonimamente através do número 181 ou procurar a delegacia da Polícia Civil.